Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a lésia, nós é foda demais Nós curte, cê pira, se volta, nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe, nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote, meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais E se nós juntar no início da noite, é 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber, ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer